As empresas e os empregadores já podem entregar a declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais Ano Base 2011. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor de emprego e salário do Ministério do Trabalho e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Quais empresas devem entregar essa declaração? Boa noite, Renata. A declaração é obrigatória para todos os estabelecimentos que tem CNPJ. Quem dá os detalhes para a gente é Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho. Exatamente quem deve apresentar a declaração? Todos os estabelecimentos que possuem CNPJ são obrigados a declarar a RAIS. Os que tinham empregado durante o ano de 2011 têm que declarar a RAIS positiva. E quem não tinha empregado, a RAIS negativa. E também o grupo que possui o SEI, que é o Cadastro Específico do INSS, que são normalmente autônomos, profissionais liberais e empregadores rurais de pessoa física, também tem que declarar se tiveram empregado durante o ano de 2011. Se não fizer essa declaração, a empresa pode receber multa? Com certeza. A multa é de R$ 425,00 acrescido de R$ 106,00 por bimestre por RAIS não informada. Agora, neste ano tem uma novidade para as empresas que têm mais de 250 empregados. Qual é essa novidade? Perfeito. Todas as empresas com mais de 250 vínculos empregatícios são obrigadas a declarar com base na certificação digital. E também foi incluído um novo campo, que é o CNPJ, o CPF do trabalhador. Agora, todo esse processo é pela internet? Tudo pela internet. Toda a declaração, existe o site do Ministério, para informações adicionais, mas é tudo exclusivamente pela internet. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o prazo é até o dia 9 de março, e a declaração deve ser feita pela internet.